E aí pessoal, estou aqui com mais um vídeo aqui do meu canal Vamos ver o que vamos ganhar aqui hoje Nós estamos com mais outro tipo de monstro Ah, da telasportação que está pronto Vamos buscar aqui, eu vou virar O que é doido? O que? Desculpa O que é doido? 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 Vamos ver o nosso primeiro que vai sair daqui Eu acho que comprar outro tipo de montinho original aqui, vou deixar com outro aqui Pronto Nossa, deixa aqui nos comentários, eu vou virar mágico Na verdade Tá pronto Deixa eu sair aqui Eu acho que quando a gente... Acorda se uma pessoa não tava... Eu ia fazer assim E agora... E aí, olha E aí, olha E aí E aí E aí Nossa Nossa Tô criando tão diamante Acho que não Acho que é um monstro que Eu não faço talent É melhor a castanha Eu preciso vender esse monstro E aí E aí E aí E aí Eu sei Eu sei Mas como Aqui Aqui Mas eu tô ganhando muito demais Mas eu tô ganhando muito demais Mas eu tô ganhando muito demais Agora eu tô ganhando muito demais E aí 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 Eu vou subir aqui De novo É desviar aqui Peloadinho Veio bonitinho agora Mano Ah, já estou E aí Opa Vamos desses outros tipos de matéria Tráticos Deixa eu usar um banho Não estou achando nenhum mundo Aqui Se eu não tinha mais o sal Vamos Vamos Pode ser como salvo mais solta Ele fica com isso mesmo Deixa eu matar mão de mão Posso passar muito de peso Qual é? A CIDADE NO BRASIL Deixa eu ver... Esse outro caminho... O salão... Manda que eu descobri a gente... O salão... Olha... Ele também pode não estar aqui em mim. Aqui... Tu... Eu vou colocar... . . . . . . , . . . . . E aí E aí Você vai ser o próximo que vai ser disputado Mas vai ser disputado de espaço, não entendi porque espaço não tem ar, mas ninguém tem som Nem tem, não É Eu acho que ele está parecendo para mastigar um monte aqui no espaço Olha o próximo Esse espaço Agora Uma coelhinha aqui Se você quiser ser meu amigo Aqui é o meu código do jogo Se você quiser ser meu amigo Veja aqui Um Aqui é o meualu E aí Não tem aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí